Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador, meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente aí, obrigado por assistir os nossos vídeos Desde já gente, dizer para você que está chegando agora no canal Se inscreva aqui no canal Chaguinha Pescador Você que está chegando nesse vídeo Seja bem vindo a mais um vídeo aqui da família Pescador E hoje nós vamos fazer o que Raimunda e Aniele Vamos colher umas pimentas Pimenta? Malagueta Para fazer? Molho Molho, exatamente, gente você que está do outro lado aí Aprenda aqui com a família Chaguinha Pescador Fazer molho de pimenta E é isso aqui gente, tirar pimenta malagueta é aquela que conserva Que às vezes a gente compra no mercado Isso, e aqui como tem bastante gente, olha só Não tem nem folha nesses galhos aqui, só pimenta Aí já está, ela já como o passarinho já está querendo O passarinho come e também outra coisa Está no verão, a terra começou a enxugar, ela já vai começar a murchar as pimentas Porque esse aqui também, ela não fica o tempo todo Ela não fica, como é que se diz aro né Daniel? Ela seca né? Com o tempo Ela seca com o passarinho Ela não fica Ela não fica daquele devido jeito Isso, por exemplo É, por exemplo, essa aqui ó Essa aqui, olha só o jeito que está essa aqui Aí já tem umas que já está começando a murchar, ou seja, ela vai secar Porque para fazer o molho a gente vai colher elas aqui Em seguida a gente vai botar no sol, secar e depois Fazer o molho Botar na cachaça Para fazer o molho, para poder ficar melhor Exatamente, que é a questão de fazer o molho A pessoa pode escolher a cachaça Pode botar manho de poeira, de mandioca Pode botar também No óleo Óleo Pode colocar na No soro do leite Soro de leite que faz a coalhada Pega aquele soro que pode fazer também, que é uma delícia Pois é, essa daí também é boa Exatamente, e nesse vídeo já quero mandar um abraço para o meu amigo Samuel Interior Minha Vida, né Daniel? Foi isso aí galera, acompanha o vídeo Nós vamos já já estar aqui apanhando as pimentas E vamos dar continuidade ao vídeo, não é isso meu amigo? É isso aí Vamos lá, mão na massa, apanhar a pimenta, todo mundo É realmente a dificuldade A dificuldade aqui não é fazer o molho É colher todas essas pimentas, não é porque É, porque aí se a gente não apanhar ela com jeito E o nego esquecer É ficar ardendo, irmão Se passar a mão no olho é um perigo, né? Na boca É, o certo é que até a gente O certo é que até a gente usar uma luvazinha daquelas Luvas de enfermagem, né? Uhul, dá a mão também Mas isso aí, Marca, é rápido Porque é todo mundo ajuntando pimenta Daniel, Aniel, André, Raimunda E eu E eu Dá uma mãozinha também Pois é, vamos lá Ei, vocês apanham assim, mas eu gosto de apanhar ela é assim, ó Arrancando do talo assim já, ó Porra, desse jeito aí, meu senhor, que arde muito Se você não vai saber apanhar É, mas eu gosto de apanhar assim Olha, essa aqui já fica sem o talinho Entendeu? Já tá meio caminho andado Já tá bem E aí Depois de colhida, galera Ainda vai pro sol Porque pra fazer o molho com ela bem úmida Corre o risco de azedar Aí você que gosta de pimenta Gosta de conserva, né, Daniel? É isso aí, molhozinho de pimenta Aí tá vendo aqui como é que é Porque às vezes Às vezes eu vou comprar um molho de pimenta Aí chega lá e diz Rapaz, mas é cara esse molho É, e a gente tendo em casa É E aí a gente mostrando esse vídeo Muitas pessoas vão assistir e diz Meu Deus, dá muito trabalho, viu? Uhum Pra ter uma conserva Um molho de pimenta É Dá um trabalho É verdade Mas É desse jeito É igual a Ramida falou É da gente A gente faz aqui do Da natureza Como diz a mãe Maria Sorridente É É desse jeito, hein? É da natureza Bora E aqui é um pé de pimenta Muito carregado, viu, gente? Muito carregado Falando que ele já caiu um bocado já É, porque também tem essa questão Passou do período de colher Se não colher no tempo certo Ela começa a murchar, secar E aí vão cair tudinho É isso aí, galera Acompanhe o vídeo Que nós estamos aqui Nas colhetas da pimenta Já já a gente mostra aqui A quantidade de pimenta Que a gente vai colher E O processo, né, Raimundo? Até finalizar Exatamente Porque aí as pessoas vão Porque às vezes pode ter alguém Que não saiba fazer a conserva O molho Tem gente que faz com óleo Mas com óleo não é muito bom não É, nós vamos fazer com cachaça serrana Cachaça serrana mesmo É da branca Da branca Cachaça serrana Que vem lá do Ceará Aí aqui Ah, não é para vender não É conserva mesmo para a gente Porque Passou esse período aqui Aí vai demorar até Botar de novo, né Aí a gente tem É mesmo que a gente aboe Mas ela não Ela não é que bote Mas é pequenininha É, bem pequenininha Isso mesmo Não é graúda não E aí conforme vocês assistirem Outros vídeos aí Tem alguém que é fã de pimenta Por exemplo Gosta de uma pimenta na comida, né Ah, é muito bom Uma pimentinha flor Ela vê Ela madura Eu não gosto não Mas ela vê Mas a conserva é gostosa, né A conserva é fruta O Daniel gosta de pimenta, Daniel? Gosto É bom O André não gosta Gosto não, né André? Não Por quê? É Aí queima a boca, né Mas dá um sabor gostoso, moço Na comida Isso é verdade A Aniel gosta? Não E você que está assistindo o vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Se você gosta ou não gosta de pimenta na comida Pimenta malagueta Pimenta malagueta na comida, né Daniel? É Pois acompanhe E aí Pimenta malagueta na comida, né Daniel? 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 Caraca e Olha só depois de põe as pimentas, né Raimundo? Olha só o jeito que ficou o pé aqui, galera. Conforme vocês viram anterior, tinha muita, muita mesmo. Agora foi colhida todas. Ainda ficou algumas que caiu por o chão aqui, viu? É, pelos tarros tetano e caiu. É. Aí agora aqui, gente, ficou algumas folhas, alguns talos. A gente vai partir para outro processo agora. Vamos tirar esses talos em tudinho aqui. Em seguida, colocar no sol. E aí depois que tiver seca... Não vai precisar pegar tanto sol, né Raimundo? Porque já está bem murchinho. Isso. Pois vamos lá. Porque do jeito que está aqui, a gente aproveita, né? E pode ficar dentro de casa ali na sombra, não é isso? É, limpando. Para terminar de limpar ela, fica o dia que é para... Botar no sol. Botar no sol. Pois é, é isso aí, galera. Vamos lá. É bom separar, né? Ir separando logo. E é isso aí, galera. Agora vamos ter que tirar, ó, tirar esse estalinho tudinho, ó. Tem que tirar esse estalinho, ó. Tem que ficar desse jeito. Depois daqui ainda tem que botar no sol para secar. Depois aqui bota a cachaça para poder deixar... Ah, depois que bota a cachaça também não pode passar... Não pode botar hoje e usar no mesmo dia, não. Tem que passar alguns dias. Né, Raimundo? Que é o período de... Assim, uns 15 até o mês. É, aí pode usar. Que é o que a gente chama de... Conserva. É, que vai ficar conservando. É o tempo que vai amadurecer o molho, Raimundo. Fica bom, gente. Ah, não. Depois daqui, gente, tem que botar. Depois que nós tirar do sol, vamos botar no vidro. Aí tem que passar de uns 15 ao mês, que é para poder curtir. É, tem que curtir, né? É, tem que curtir. É, que é para poder ficar... Tem que ficar bem... Você que está chegando agora no vídeo, vamos se inscrever. Eu tenho uma feitinha ali. Tem uma feitinha? Não, não, não. Olha a minha boca, tá? Não, não. Aí nós vamos... Você que está assistindo o vídeo aí, se você gosta de molho de pimenta, Já deixei o comentário, eu não sou muito fã. Eu como uma pimentinha. Eu também, mas eu não tive que fazer ela. Como um molho, né? Sim. Mundo da pimenta. Nós poderíamos ter tirado ali do pé tudo desse jeito, já arrancado, mas... Aqui a gente fica mais confortável, mais sentadinho. Na sombra. Na sombra. E agora, a gente, nessa atividade aqui, se der vontade de coçar o olho, nem pensar, viu? Nem dois menos para sonhar. É. Você vai ver se tem uma normativa para a gente refaltar, não dá um certo já mais certo. É. Eu gosto só, mas está varulho. Varulho? Esse momento aqui é aproveitar a oportunidade, né, Rami? Vou mandar um abraço para todos os inscritos aí do canal Chaguinha Pescador, a família Pescador hoje, gente, está fazendo outra atividade. Molho de pimenta, viu? Pimenta malagueto. Não sei se pimenta malagueto tem em todo lugar, em toda região. Por exemplo, aqui no Piauí tem muito, aqui no Nordeste. Não sei se tem lá em São Paulo. Se tiver aí, você que mora em São Paulo, se tiver pimenta malagueto aí, deixa aqui embaixo, aqui no comentário, dizendo se tem ou não. Não é isso? Não sei. Como você está jogando a sua unha? Aqui dentro? Da mesma bacia. Não sei se tem lá em São Paulo, não sei se tem lá em São Paulo. Não sei se tem lá em São Paulo, não sei se tem lá em São Paulo. Não sei se tem lá em São Paulo. Botar um pouco do sol ali Olha só galera, finalizamos aqui a limpeza das pimentas Né Daniel, tá tudo tirado os talinhos aqui É isso aí Vamos misturar tudo aqui agora Olha só Gente, essas aqui não vão precisar quase de sol não Tá quase passada Do tempo de tirar De colher Ou seja, vai ser bem pouquinho sol A gente vai botar ela no sol ali pra pegar pouco sol E depois a gente vai fazer o processo Tem que colocar nos vidros E colocar a cachaça E assim tá finalizando o vídeo Não é isso? Porque aqui nós estamos quase secas É algumas que Ou seja Um solzinho muito pouco aqui, viu? De muito sol Vou botar no sol mesmo, vem aqui em cima aqui É bem isso, é certo Será? Se vai dar certo nós colocarmos nessa cadeira E depois alguém sentar, Daniel? Não, não dá certo não Não, não dá certo não Não vai dar certo não Essa cadeira vai ficar delosa Mas não tem mais sumo mais não Tem não, tá Já tá bem Pronto, aqui é só esperar secar E depois Finalizar o processo, não é isso? É isso aí E você gente, quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Cheguei no piscador É isso aí, viu galera? Tá dando vontade de espirrar aqui Eu aconselho no nariz Devido O custo da pimenta Que nós estávamos tirando os talinhos É isso aí Vamos lá antes de espirrar Valeu Aqui na preparação Como a gente lavou os vidros Tá bem limpinho Então nós vamos Nós vamos enxugar ele passando farinha seca Farinha da roça Não é bom para limpar ele Fica bem chutinho Fica bem limpinho E aqui ó Aqui já é a cachaça E é a pinga A pinga Para poder botar na pimenta Porque se nós tivesse Nós tivesse colhido a mão de poeira Ou então mesmo o soro de leite No caso o soro da coalhada Ou até mesmo o óleo Só que o óleo não é muito recomendável usar Fazer conserve de pimenta com óleo Porque arde muito e é mais ofensivo Eu acho, né? Não sei Se você Você comenta aí embaixo Olha isso aí ó Como ficou o litro aqui ó O vidrinho limpinho Aí nós vamos fazer essas duas, né Ramiro? Sim Nós vamos fazer essas duas aqui Para trama Aí nós vamos fazer essas duas aqui Para a gente estar mostrando Para os nossos amigos Ainda vai sobrar pimenta Que ainda tem um resto aqui por ali Tem outro pé Que os meninos Vão colher depois, né Daniel? É isso aí Amanhã cedinho os meninos vão colher Para a gente estar Aproveitando tudo Para não deixar Estragar Porque aqui gente A gente colocando aqui Pode passar um monte de tempo aí Guardado Então a gente vai aproveitar Fazer as conservas E deixar guardadinho Então Desculpa aí Então gente Para mostrar Hoje no vídeo Vai ser esses dois aqui Viu? É isso? É isso aí É do quanto? Tá sendo? Esse Sim Pode virar Pimenta seca Vamos lá, né Daniel? Vamos lá Vamos lá Gente, é seca Isso da hora O André está cuidando de água, né? Tá É bom nós usar uma peneirinha aqui Para a gente passar ela Para tirar Alguns restos Resíduos Gente E só lembrando Que eu vou Mandar um abraço Para Para Elivalda Em Osasco, São Paulo Um abraço também Para Um abraço também Para Cristina Em São Paulo André, leve lá Um abraço Vou piruidando Antônio Um abraço Pois é Daniel Para mostrar Que essa pimenta sequinha Ela não vai secar 100% Não é igualzinha Porque Às vezes tem uma Que está mais Olha só Porque se a gente fizer A pimenta só madura Tirada do pé Aí corre o risco Dela estragar Azedar Porque a pimenta É húmida, né? Tem o líquido da pimenta E aqui não, ó Então do jeito que está aqui Bota logo aqui dentro Né? É E depois que bota a cachaça Nós vamos colocar Primeiro a pimenta Depois a gente coloca A cachaça Daniel, isso Olha para cima aqui Ó gente Está seco, ó Ó Então aqui nós vamos Nós vamos dividir Essas pimentas Nessas duas vasilhas Que eu estou achando Que vai ser muito Também não precisa Você coloca nem tanto Eu vou colocar assim mesmo Natural, normal, viu? Depois a gente vai lavar as mãos Ah, é verdade Porque se eu não lavar Porque eu já estou com o saco meu, ó Só porque a Raimundo está sentindo o cheiro Que agora começou a cortar o nariz, viu? Isso que já Nós vamos colocar Tá bom Vamos colocar aqui Tá muito? Tá muito Não dá não Tá bom Tá bom Olha, a pimenta sequinha Se a gente colocar Ah, tem mais um Só um segredinho Se a gente colocar primeiro Colocar primeiro a cachaça Aí não vai dar certo Colocar as pimentas Porque toda vez que você colocar a pimenta Vai boiar O certo é colocar primeiro Primeiro isso aqui, ó A pimenta Colocou as pimentas aqui dentro Tá bom Será que não foi a pessoa A primeira pessoa a criar o molho de pimenta? Será que não foi? É muito inteligente Não, porque assim Tira mais Tudo Tudo É com continuidade Já pensou Às vezes a gente diz assim Como é que eu faço para conservar essas pimentas? Aí alguém foi testando, né? Foi colocando De vários jeitos Né? Às vezes alguém colocou num Em um molho Fez um molho Aí depois Deixou de um dia para o outro Olha só no caldo Quase nem estragou Será que se colocar a cachaça Como é que vai ficar? Aí vai aperfeiçoando Até chegar o O resultado É Até concretizar o molho Olha gente Aqui a quantidade de pimenta Às vezes a pessoa diz Ah, mas será se Eu vou fazer o molho Aí conseguiu as pimentas Não deu para botar esse tanto no vidro Não tem problema Coloque, né? O tanto Né, Ramiro? Porque também não é obrigado Colocar para ficar bem ardeloso Aqui o tanto aqui É mesmo só para Dar aquele gosto na comida Isso Fica muito gostoso A questão do tanto aqui Fica a critério É sim O critério da pessoa Isso mesmo Aí agora colocou Aqui dá mais uma Aqui dá mais uma Se a gente já tivesse providenciado a vasilha É verdade Aí agora colocou nas vasilhas aqui Gente, agora é só colocar a cachaça Olha Vou colocar aqui Que não precisa de funil não Viu? Não estou tremendo não Olha Encheu Olha aí Viu como o segredo é colocar a primeira pimenta Depois a cachaça Porque se não Corre o risco de Se botar a primeira pimenta A cachaça E botar as pimentas Aí não dá certo Porque ela vai ficar boiando Aí daqui mais uns dois ou três ou quatro dias Essas pimentas vão estar bem encharcadas Vai baixar um pouco o nível da cachaça Já derramou Olha aí Agora é só tampar Essa tampa não é A desse vídeo mesmo Porque aqui é o colo Mas dá certo Dá certo Aí a cachaça também não é temperada É cachaça pura Viu? Não pode ser temperada Não pode ser temperada Não, às vezes pode ser Porque tem a cachaça serrana branquinha assim E tem ela amarelinha Pode ser também ela amarelinha Não tem problema não Pronto Fácil, prático e rápido Não, não é tão rápido Não, não é tão rápido Porque a gente tem que apanhar Limpar ela todinha Para ela ficar Tirar os talos dela Se a gente apanhar algumas com talos Botar no sol Esperar um pouco ela esfriar Para poder botar a cachaça Exatamente Tá um moito Um trabalho um pouco demorado Isso Aí depois colocou nos vidros aqui Agora é só aguardar aí Depois de 15, 20 dias As pimentas vão Elas estão, ó Já estão balançando Elas vão ficar pesadinhas Vão começar a descer aqui também Para o fundo do vidro Com certeza Aí é só Para também Quando for usar Não precisa estar abrindo Você pega um aramezinho Fura aqui Coloca um negócio para tampar Até um palito De usar, né? Palito dentário Palito É palito Tirar resíduos dentários É isso aí Aí colocou e tampou Pronto Depois só puxou o palitinho Colocou na comida aí A gosto É só bom É isso aí, galera Aqui foi mais um vídeo Prático, fácil Fácil de fazer Aqui é o famoso molho de pimenta Muita gente gosta Isso aqui também A gente poderia estar fazendo Para comercializar, viu? Para vender É verdade É arrendado Exatamente A gente gosta Muita gente gosta Mas nem toda Com certeza Aí nós vamos fazer mais Nós vamos fazer mais Porque aqui Nós vamos fazer esses dois aqui Para estar mostrando aqui no vídeo Não é isso, Nélia? Não é isso, André? Não é isso? Aí o outro a gente vai fazer Sem ser no vídeo Para guardar por ali E às vezes chegou uma pessoa E pergunta assim Raimão, tu tem molho de pimenta? Digo, gente Acho que eu tenho isso por ali Aí a gente pega E vai lá Para vender aquela pessoa Com o molho de pimenta É isso mesmo Às vezes na hora Porque é a questão do tempo Passou Passou o período da safra Então na hora do almoço Não vai ter pimenta madura Ou verde lá no pé, né? Mas tem um pézinho Belecinho Que eu já gostei Eu já gostei Eu já gostei É isso aí Pois é isso aí, galera Aqui foi mais um vídeo Com a família pescador Mostrando para vocês Como é que faz O molho O molho, né? Molho não, Ramona Não, gente É a conserva Conserva da pimenta Conserva de pimenta malagueta, viu? Aquela que você compra Aí no supermercado A gente pode também Estar fazendo assim em casa, né? Aquela aqui natural Aqui da roça Só muda mesmo Os vidros Que lá são mais bonitos É, com certeza Tem um rosa Alguma coisa, né? Mas é isso aí Prático Fácil, rápido E... Nem tão rápido assim, né? Tem uma demorazinha É isso mesmo Então é isso aí, galera E você que está chegando agora No vídeo Que ainda não é inscrito Aqui no canal Seguinha pescador A família Já convida você Para se inscrever Não é isso, família? É isso aí Dá aquele like Para Fortalecer Fortalecer Compartilhar os vídeos Deixar seu comentário Deixar o comentário Que na medida do possível A gente vai estar respondendo A cada um de vocês É isso mesmo E... Se você já fez o molho Deixa o comentário aí embaixo Eu acho que eu já fiz Se você acha Que tem uma outra ideia Também mais fácil Mais prática Pode deixar nos comentários aí A gente vai absorver Na próxima A gente vai estar Criando mais ideias Aperfeiçoando Não é isso, Daniel? É isso aí Quem gostar Deixe seu comentário também Quem não gostar Pode... Isso Vai deixando aí Seu comentário, gente Pois é isso aí Agradecemos E... Em breve mais vídeo Aqui com a família Pescador Valeu Até o próximo Valeu